Pessoal, situação de abordagem por trás ainda, um pouco diferente. Quando o indivíduo pega o seu tronco, deixa os seus braços livres. O que eu posso fazer nessa situação? Prendeu, quebrou o joelho, chupou. Pessoal, agora o passo a passo, o agarramento por trás, debaixo dos braços. O indivíduo segurou, a tendência dele aqui é pressionar o abdômen, e eu dei uma saída de lado, apoiei a mão no chão, a perna dele ficou na frente, catei o calcanhar, os dois puxei, ele caiu. Nesse momento, segurando o calcanhar, o pé na direção do meu peito, eu agora sento em cima do joelho dele aqui. Nesse momento, eu vou fraturar o joelho, devido ainda cair, se eu quiser acabar de correr, conseguir eliminar qualquer possível reação dele, um chute na face, que posso ser batido no local. Mas e se nesse momento, né, que o infrator me agarrou por trás, e se ele tentar me levantar, me tirar do chão, eu não tiver base, ele me subiu aqui, eu saí do chão, puxou, eu trago a perna dele com o meu pé por fora, jogo o meu tronco para frente. Nesse momento, ó, apoiei a mão no chão, a perna dele está na frente, o mesmo passo a passo. Segurei o pé, dei a chave em cima do joelho, fraturando o joelho e localteando o chute no rosto.